Música Fala molecada, Fred e Vasquez na área e bem-vindo a mais um episódio do nosso Moto Carreira Galera, final de janeiro, dois confrontos importantes aqui, um pela FA Cup e outro pela Premier League E também temos o fechamento da janela de transferências, porque depois molecada, vocês estão ligados O nosso foco além da Premier League vai ser o nosso primeiro confronto aqui das oitavas de final contra a Internacional e pela Champions League Lutamos muito para chegar aqui, e não é agora que a gente vai querer cair Então se você está empolgado para essa final, já vai deixando aquele like, se inscreve no meu canal, lute pelos seus sonhos Abraço, no FIFA 19, vamos Hudders Música E aí molecada, Fred e Vasquez na área, temos que tomar decisões Venderam Munir ou não? E ouviu seu clamor, molecada Então por isso, Munir recebeu três propostas nessa janela, mano 24 milhões do Hoffenheim, 26 milhões do West Ham, 25 milhões do Liverpool E nenhuma delas, mano, eu vou negociar ele Vocês me falaram que se eu vender ele, galera, não vai ter mais ninguém Em um tempo hábil para eu poder contratar do mesmo nível dele Então por isso que não vai vender Pessoal, olha aqui os maiores salários do meu time Tem Kramaric, Moy, Andréas Pereira, Vitor Ruiz, Lozano e Smith, mano Um dos maiores salários do elenco aqui, galera, e ele é reserva do reserva, mano Eu vou colocar ele para vender E lembrando, né, mano, o Schindler já se acertou com o Frankfurt Para sair por pré-contrato no final da temporada Então, galera, se eu conseguir contratar alguém ainda nessa janela de janeiro Vai ser porque eu vendi o Smith Vários de vocês estão elogiando o Moy, mano Ele está jogando pra caramba Só que assim, ele é só um, né, mano Queria que fosse 22 Moyes aqui no meu time Mas não é E o Billy, um outro volante, é muito bom também Só que ele ainda não está preparado, galera Para enfrentar, para jogar esses grandes confrontos Talvez eu vou no mercado atrás de mais um volante, mano Mas eu já falei para vocês, tudo depende se o Smith for vendido Mas agora, o nosso foco é a rodada 4 pela FA Cup contra o City E eu quero passar Fomos eliminados da Carabao Cup pelo Tottenham Agora que é FA Cup, molecada Contra o City E eu fiz uma mudança Kramarit no lugar de Diego Ross Ele está jogando pra caramba o Croato Ele merece uma oportunidade aqui no time titular Sim, o time titular Eu quero chegar longe também na FA Cup Então, galera Confiança total e vambora! Começa aqui, galera Rodada 4 na FA Cup Eu quero vencer Pra pegar moral e enfrentar a Internacional pela Champions Os caras tem uma seleção aqui, mano Olha só Ela vem Sané pela ponta A Adelnay tentou parar Tira a minha zaga Boa! Vamos lá, galera Lutando Munir tocou de primeira Lozano Lozano Batalhou Ficou com ela Tentou um lançamento ali pra Caramarit Ganhou no peito Vamos deixar aí não Deixa aí não Deixa aí não Ih! Caramarit continuou com ela em campo Olha só Brecou Escapou O drible da vaca Jogou no segundo pau E o gol! Vambora, mano Aqui é a Hunter Mais uma Lindo passe do Kuk Pra Zinchenko Zinchenko Olha só Joga lá no meio pra Moi Moi aqui embaixo Escapa a Lozano Lozano escapando pela ponta Lá vem o Huddersfield agora Olha só Deram a brecha Lozano Tribou Chutou Mas Cadê? Gol! Essa bola entrou, mano! Essa bola entrou Que surpresa Vambora! Aos 15 minutos Aqui Huddersfield Faz 1x0 Num ângulo totalmente estranho O Ederson aceitou, maluco! Que gol foi esse? Foi um gol contra o do Laporte, cara! Moi com ela Moi segurando Tentando escapar Tocando de primeira aqui o Hudson Linda escapadinha Andréas Pereira Linda bola pra Caramarit Caramarit deu de primeira pra Munir, meu amigo! Final do primeiro tempo, moleque Nosso time tá jogando legal 1x0 Tem que tomar cuidado com os caras aqui, mano Que são timaços Davi Silva vai entrar aqui no lugar do Isco Vem fechando a casinha aqui o time do Huddersen Casemiro Jogo pra Gueiro Boa Moi Travou De novo Meu amigo Não pode deixar o Gueiro sozinho, galera Boa defesa do Butler Riscantei aqui pro City Olha só Gueiro de novo, mano Tamo deixando o cara sozinho, velho Ó, não Pita Juizão Mais um minutinho só Ederson Vai tentar quebrar Não vai ter tempo, não Olha só Boa! A vaga é nossa! Um gol contra a Di Laforte, mano A jogada toda do Lozano E com isso O City Está eliminado Estamos empatados aqui com o Tottenham na primeira colocação do campeonato inglês É continuar lutando E tentar vencer contra o United Pra não deixar o time do Spurs Escapar O time bastante modificado por causa dessa maratona de jogos Mas mesmo assim, galera Eu espero Continuar lutando Pela primeira colocação Buscar mais uma vitória aqui, molecada Dessa vez na Premier League Começa a partida contra o Manchester United Vários jogos importantes aqui, molecada E esse daqui não é diferente Lukaku caindo pela ponta Olha só no meio Quem que vai passar O perigo Vem o United Bender Tentou tocar mais uma Boa defesa do Butch Quase que é gol aqui do United United com ela Lukaku Lá vem Lukaku Lá vem United Vai, galera Dá o bote Cada um no seu Fred Esperando a passagem de alguém Olha só Fred Cercado por ele de 3 Perdeu a bola Perdeu a bola Não deixa ele ganhar de novo, não, mano Lá vem o United Olha só Fred Tocou mais uma Pamatite Lukaku Pedido 1x0 United Pensei que estava impedido Olha só, mano Olha a jogadinha deles O Lukaku Pra mim Estava impedido, cara Mas não estava Então, beleza Vamos erguer a cabeça E buscar o empate Lá vem o United de novo Olha só Tiong Jogou pra Lukaku Lukaku devolveu pra Tiong Galera Vamos marcando aí, galera Pressão, pô Lukaku virou no meio de 3 2x0 aqui Aos 40 minutos do primeiro tempo Pô, mano Não pode deixar o cara Fazer uma virada dessa, velho Brincadeira Vai ser aqui o final do primeiro tempo 2x0, mano Se eu soubesse que eu ia perder aqui de 2x0 No primeiro tempo o United Eu colocava o time todo reserva logo Final de jogo Merecidíssimo Jogaram melhor E eu pago o preço Por estar colocando o meu time Totalmente modificado Vocês estão cientes Que o nosso time É bom Mas não é bom Pra disputar todas as partidas Então isso vai acontecer Mas não tem problema Um negócio que a atitude Tem que continuar, mano De lutar pelas vitórias É matar ou morrer Nessa partida Fomos engolidos, mano Olha só Não fizemos nada, mano Vamos para o último dia Da janela de transferências, molecada Antes da partida Contra o Aston Villa Será que a gente vai conseguir Trazer alguém? Recebemos uma proposta aqui, galera Do Braga De 5 milhões e 900 Pelo menos 6 milhões Eu quero tirar, mano Benfica fez uma oferta De 12 milhões aqui, galera Pelo Jorgensen Mas eu não posso vender ele agora, mano Logo agora Na parte crucial da temporada, mano Não posso vender Não tenho mais zagueiros reservas Além dele E do Schindler Que já está saindo E Smith foi vendido Para o Augsburg Eles atravessaram a negociação Com o Braga, mano Entrou 4 milhões e 300 Com essa grana, galera Eu acho melhor segurar ela Do que contratar um jogador Aqui na base do desespero E também, galera Faltam 3 horinhas Para a janela fechar Eu acho que não adianta, mano Eu tentar me apressar E contratar um jogador agora Olha as contratações Mais caras aqui Dessa janela Bailey para o Arsenal Agüero, cara Foi para o Bar de Munique E Pianic Foi para o Totten E eu, mano Com 7 milhões Não posso fazer Nenhuma loucura Tá de brincadeira Comigo, mano Victor Ruiz Fora por 2 meses Ainda bem Que eu não vendi Nenhum zagueiro meu Porque já vai ser complicado Sem ele, mano Imagina Se eu tivesse vendido alguém Agora O nosso foco É o Aston Villa Pela Premier League Novamente E temos que ganhar Para não deixar O Tottenham escapar É o time todo Completo, molecada Porque contra o Liverpool Eu não posso colocar Os titulares Porque depois o Liverpool É Internacional Então é aqui, mano Que temos que ganhar E ganhar bem Trabalha bem a bola, mano Olha o Andrés Pereira Jogou para a Moy Moy procurando alguém Que toque do Diego Rossi Para o Andrés Pereira Boa 1x0 aqui, mano Já mostrando Que o nosso time Não está para brincadeira É Aston Villa E com todo o respeito Tem que ganhar E ganhar bem Mata a jogada Moy Tem que matar Boa Fazer o que, né Complicou a situação Mas fazer o que Eu tinha que matar a jogada Agora vai ficar difícil Uma partida que era fácil Pode ficar difícil Uma partida que deveria ser fácil Mas por causa da expulsão Quase que ficou complicada Não importa Agora foca, Liverpool Vamos continuar na caça Do Tottenham E esses foram jogadores Indicados para o prêmio De melhor jogador Do mês de janeiro E quem acabou ganhando O nosso brasileiro Andrés Pereira O moleque está jogando Para caramba E ele está destruindo 6 gols do Andrés Pereira Galera Ali Na 19ª posição Para o meio-campista Está ótimo demais Agora o Liverpool E o nosso time Vai ser todo reserva Precisamos ir com a força total Para cima da Internacional Só o Butchland de titular Nessa partida, molecada Não era o que eu queria Mas é necessário Vamos lá Hunter's Field nos primeiros minutos com a bola galera Olha só o Wink Wink esperando a passageira Alguém Quem que passa Encontrou ali Olha só mais um toque Que faz o gol Meu filho Meu amigo Que gol foi esse Que você perdeu Que defesa do Alisson Mano Billy ficou cara a cara Com o goleiro brasileiro Olha o reflexo Insano dele aqui Toca no meio De primeira Olha só mais um toque Líder o toque do Burk Para o Winks Winks Mais uma Olha só o Godiego Rossi Boa Vambora Huddersfield 1x0 aqui É o esquenta Para a partida da Internacional Acredita O time desde o pontapé inicial Começou melhor Que Mano Que bola Porque deu sangue Para pegar essa bola O Winks carregou ela E ocupa Diego Rossi Vamos lá Mané escapando pela ponta Vamos lá Billing Billing escapou Não conseguiu dar o bote Olha só Mané Lá vem Liverpool Firmino Gaia Escapando pela ponta Alçonaria Sala sozinho Empata aqui o Liverpool Sala sozinho É aquela coisa né velho O Mané faz um furacão Aqui na ponta Direita do nosso time Vai todo mundo Para cima dele Ele consegue tocar Para o Gaia Que joga para o Sala Que estava livre Erro de posicionamento Isso não pode acontecer Final do primeiro tempo Está tudo igual galera Vamos lá Sala Sala Dá duro nele Billing Dá duro nele Billing Olha só Sala escapando Billing já fez falta O Giz deu vantagem Dá carrinho Para essa jogada Sala conseguiu escapar Lá vem Liverpool Queita pedalou Meu amigo Que defesa do Butch Que jogada do Liverpool Também mano Caraca Calma Cló Calma Jimenez De novo jogou no meio Olha só Nas costas Passa lá Ele é perigoso Lá vem o Gips Escapando Brecou Jogou para Mané Galera de primeira Ô louco hein mano Que jogada Primeira substituição Vou promover a entrada galera De Aidan Watson Da base No lugar do Baku Entre o jovem e o outro Ficar elas por elas Então vamos jogar moleque Mais uma Galera Contra-ataque Vamos lá Contra-ataque Alguém 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 Subi Tocou para Aidan Watson Aidan Watson Tocou mais uma Para o Winx Vamos lá galera Quem sabe aqui mano O gol No contra-ataque Burk Jogou mais uma Olha só Para a Burk Aidan Watson Meu amigo Moleque da base No último minuto da partida Quase vai ser o gol Ah mano Por que ela não entrou Cara Olha ali Vé Chamberlain De novo Um minutinho Para acabar a partida Galera Chamberlain Escapando Alçou na área Tira daí Não acredito Eu literalmente Não acredito nisso Cara Sem palavras Faltando um minutinho Dos agressos Para acabar essa partida Mano Liverpool consegue Uma vitória aqui Que está de brincadeira Comigo galera Mas não tem problema O nosso time em reserva A gente lutou pra caramba A vitória não veio Galera Erguei a cabeça Porque vocês sabem Qual é a próxima partida E a última desse episódio Vamos lá Tottenham empatou E por isso que não abriu No campeonato Só que ligamos o sinal de alerta Aqui no campeonato inglês Moleque Só que aquela coisa né São várias competições Que o nosso time ainda está disputando E isso vai afetar Um campeonato ou outro Radir Yonai se recuperou Para essa partida Muito importante Galera Só que vocês já sabem O Victor Ruiz É o desfalque Aqui importante também Porque ele se lesionou O resto O time está completinho O time está focado E vou de cramarite Ali do lado direito Não mudei minha formação Para interacionar Vou jogar do mesmo jeito Se chegamos até aqui Desse jeito Galera Não vamos mudar Um dia chuvoso Na nossa casa Vamos fazer um bom papel Independente da vitória Da derrota Eu confio em você Radir Yonai Vamos lá Bom dia Boa noite Já Bom dia Música A primeira peça de vídeo O primeiro placar de vídeo A primeira peça de vídeo É o fato Mas a gathering O que o marido A primeira peça deằng A reina Here Eu Adorque I'm Dereck Ray Bui I'm joined For commentary By the former Arsenal defender Lee Dixon Jovem We've got Axel Cré 16 In the Champions League To bring you I can't wait For this Ligue Well down To the last 16 Teams Dereck Cree Morgan Unde Compre A Big Teams Start To Vai começar aqui galera, as oitavas de Finesse contra a Internazionale. Vamos lá, tentar fazer um bom papel aqui nessa primeira partida diante da nossa torcida. Lateral aqui Hudders, Andrés Pereira, Andrés Pereira jogou para Radry Unite, vem carregando o Suíço. Vamos lá, manda para Cramaric, isso, linda bola para o Croato, olha só Cramaric, escapando aqui galera. Cramaric pedalou, jogou para Munier. Já vem chegando e tivemos uma grande chance aqui galera com Munier. Desviou, é escanteio mano. Quem que sobe aqui galera, erra o desvio, olha só o desvio de Cramaric na trave. Continua desse jeito molecada, estamos chegando mano. Os caras estão ficando em choque. De novo, movimentando bem a bola. Mói encontrou aqui Andrés Pereira, Andrés Pereira escapou de um, tocou mais uma para Cucu, chuta Cucu, chuta Cucu, batendo Munier. Comunicar mano, vamos comunicar. Cucu com ela, Cucu esperando passar de alguém, olha o Mói passando aí no meio. Mói, olha só, entortou ali, mais um toque, isso, de novo, Cramaric, tabelinha. Munier devolveu para Cramaric de novo, de primeira, olha o chute do Cucu, que gol! Vambora, Andrés, filho! Um gol de Cucu aqui, molecada! 1 a 0! Ótima jogada, olha só, Cramaric, Munier, Munier, Cramaric, ele jogou para Cucu, que chutou de primeira, mano. Incendeu o estádio aqui na Inglaterra. E de esquerda, mano, olha a curva que essa bola fez. Vambora acreditar, mano! Primeiro gol dele na Champions League, esse cara que foi uma baita contratação nessa temporada. Vamos manter o mesmo pique, molecada! Ó, vem tocando, vai marcando cada um no seu, Mói foi na bola, mano. A pinta, Jesus, é boa. Não foi falta, não tomou carta amarela, é final do primeiro tempo. Estamos jogando pra caramba, mano. Estamos tendo sangue frio aqui nas veias. 1 a 0 aqui por enquanto. Man, nenhuma mudança, bora pro segundo tempo, molecada. Estamos jogando muito bem e eles ainda não tiveram oportunidade. Começa o segundo tempo, cada um no seu, vai marcando, vai jogando como se fosse a última partida das suas vidas. Olha só o lançamento da Inter. Cortou aqui o Huddersen. Lozano, dominou. Kuk, joga pra Mói. Ela vem o australiano Mói, escapando pela ponta. Olha só, Mói, que linda bola pra Cramaric! Que linda bola pra Cramaric, meu amigo! Olha o gol aqui do Huddersen. É 2 a 0! Levanta o estádio! Que bola magistral de Mói pra Cramaric! Ganhou do zagueiro do goleiro e faz 2 a 0, mano! Eu sei, mano, que uma hora você ia brilhar. Segundo gol dele aqui, mano, na Champions. Vamos lá, pô! Lá vem o time da Inter, mano. 2 a 0 aqui, galera. Olha só, virou total. Ih, não saiu não. Olha o perigo, tocou pra trás. Diminui a Inter aqui, galera. Caramba! No momento que o nosso time tá jogando pra caramba. Acho que foi o Uruguai e o Vecino. Olha só o lançamento. Eu não acreditei, mano, que essa bola não tinha saído. E aí, eles acreditaram, né, velho? 2 a 1 aqui, diminui. É, exatamente. O Uruguai e o Vecino. Com calma, tranquilidade, vamos fazer o nosso futebol. Levantar a cabeça, galera. Tamo jogando bem, pô! Vamos editar o ritmo dessa partida, molecada. Lozano segurou essa bola. Jogou pra Zintiaco, Zintiaco. Dá um tapa pra Kuk. Kuk cercado. Procurando alguém. Olha só, esperando a movimentação. Moi toca de primeira. Olha só a jogadinha. 1-2 de novo. Huddersfield. Munir tentando buscar que ele finesse, mano. Mas não deu. Agora Icardi. Icardi. Tentando jogar ali. Passa a moa. Tabelinha. Não deu certo. Ainda ficou com a Inter. Cada um no seu, galera. Williams. Que virada pro Icardi. Sai, Butchinen. Caraca. Caraca. Que chuta. Empata aqui a Inter. Nossa. De 2x0 pra 2x2. Que bom. Olha essa bola da Samoma. Nas costas. E o chute. Vixe. 2x2. Vamos lá, galera. Vamos lá, pô. Quebra a Randa Novick. Procurando ali na ponta. Olha a nossa. Winx com ela. Winx. Jogou. Mais uma. Quem que protege. Munyê. Tentou procurar ali, galera. Pra Andréas Pereira. Foi interceptado. Lá vem a Inter agora. Olha as costas. Tira daí, Radionai. Tira daí. Boa. Andréas Pereira com ela. Andréas Pereira. Olha só. Lançamento pra Kramaric. Pegou de primeira, meu amigo. Eu visualizei uma coisa. É risquinho. Vamos lá. Vamos lá. Ganhar essa bola. Vamos lá. Tentar ganhar ainda, mano. Tentar buscar essa vitória. Nas costas aqui. Sobe. Vizintinco. Boa. Moi ficou com ela. Moi. Dá mais um tapa pra Andréas Pereira. Andréas Pereira carregando ela. Joga aqui no meio. Pra Winx. Isso, Winx. Mais uma. Pra Luzano. Não tá impedido, não. Não levanta essa bandeirinha, não. Vá, vá, mano. No Luzano, mano. Fica, cara. Olha só a Inter, galera. 87 minutos. Ganha nessa bola. Mais um Munyê. Escorou. Isso. Pra Andréas Pereira. Andréas Pereira. Passa o pé por cima da bola. Mais um toque. Joga lá no segundo pau. Vamos, Munyê. Leva o Munyê, meu amigo. Não, não, não. Munyê, mano. Era o nosso gol ali. Meu amigo. Ele pegou mal a cabeçada. Olha só. Lá vem a Inter. Mata essa jogada. Icardi. Moi. Deu no Icardi. Não conseguiu. Lá vem. Olha elas de novo. Jesus Corona. Cruzou. Tira daí, meu amigo. Não foi nada. O que foi? Não podemos de nenhuma maneira tomar gol aqui, não. Tira daí, minha zaga. Tirou Nunes. Mais uma. Inter ficou com ela. Tô na Ingolã. Mais um toque na Ingolã. Achou, João Mário. Oh, mano. Vai quebrar buti, né, galera? E essa primeira partida das oitavas. Sim. Terminou empatado. Abrimos 2 a 0. E depois estão nos empates quando a Inter resolveu acordar. Não tá mal, mano. É Inter, mas a gente tava ali, velho, com a classificação. Ah, mano. Tem o jogo da volta ainda, mano. Se eu fizer gol lá também e não tomar nenhum lá, vamos incendiar essa bagaça. Eu tô orgulhoso do meu time. Tá lutando e não tá desistindo, mano. Não abaixou a cabeça pra ninguém aqui nessa competição. E não vai ser agora que vai abaixar. Vamos ter, galera, uma, duas, três, quatro partidas até a partida decisiva contra a Internacional. Até agora, na Champions League, a gente não ganhou fora de casa de grandes times. Perdemos pro Schalke 04, perdemos pro Atlético Madrid. E aqui, mano, será que a história vai ser diferente? Esse é o final do meu episódio, galera. Deixa que like, se inscreve no canal, lute pelos seus sonhos. Foi um jogão, mano. Fazer o quê? Mas eu tô feliz. Como é que eu devo jogar na volta? Fala aqui nos comentários. Abraço. Tamo junto. E... E tchau. Acredita, Huddersfield. Futebol é isso. É um deslize, um piscar de olhos, tudo muda. Fizemos dois gols, depois tomamos empate. Agora é lutar pra caramba pra tentar ganhar lá na Itália. Fizemos dois gols.